utilizando a fita de cetim com 4 cm e a outra com 3 cm de largura aplico a cola branca, espalho bem, deixo secar por algumas horas essa aí já está engomada e agora para o laço faz primeiro a letra E e depois vai virando aí a fita até colocar duas pontas de cada lado amassa bem aí no meio, passa a linha, agora é só remover o excesso e cortar as pontas com a fita amarela o mesmo passo, essa aí é mais estreita, é para ficar bonito lá no acabamento aí eu vou aplicar cola quente para fazer a união das duas partes e com uma fita de 2 cm de largura faço o acabamento corto o excesso, selo e já está pronto fiz outros laços com outras cores e você pode utilizar a cor conforme a finalidade do laço começo cortando o EVA e depois aplicando a cola de silicone para grudar na lata faço a pintura com a tinta spray, deixo secar e o acabamento com a tinta PVA esse é o resultado final, pode utilizar como vaso de flores ou porta treco para essa ideia eu utilizei CD, cartolina branca, cola de silicone, tecido faça o acabamento e agora com o mini círculo é só dobrar 3 vezes e já está pronta a pétala coloque ao redor do CD, faça o acabamento com o outro que também já está revestido com tecido e esse é o resultado final utilizando fita de cetim 10 cm de largura, 4 de comprimento e um botão que é aquele que é para encapar vou remover aí o excesso de fita e agora vou selar bem esse passo é muito importante que é ele que vai dar formato a pétala remove com cuidado, faz várias unidades serão duas partes uma com 6 pétalas e a outra com 9 pétalas é só colar e agora unir uma com a outra no passo seguinte com o feltro eu vou colocar no bico de pato poderia ser na tiara também aplico a cola quente e aí é só colar na flor coloco o chatom e já está pronto apresento aí umas outras ideias que é para você se inspirar que é a próxima e aí é só colar na flor